Música A CPI da Grilagem, que investiga denúncias de roubo de terras no Espírito Santo, ouviu representantes de cartório para prestar esclarecimentos sobre conflito judicial em uma área de mais de um milhão de metros quadrados no município da Serra. As oitivas buscam apurar supostas irregularidades na comercialização de terrenos e imóveis. A denúncia proporcionou e motivou que a CPI convocasse hoje a proprietária de um cartório de registro de imóveis na Serra, os seus representantes, um oficial de justiça, para poder ouvir, esclarecer e contrapor essa denúncia. Então isso foi feito pelas partes. foi apresentado oficialmente aqui um contraponto à denúncia do dia 20, foi anexado a essa CPI as matrículas de várias porções dessa área e isso tudo vai ser motivo de investigação e de trabalho da nossa CPI. Então só uma denúncia que foi feita, olha o tamanho do desafio. É isso que nós estamos fazendo, é esse o papel que nós vamos cumprir.